Bom dia, Matozinhos. Isto é SMR de Afonso. Afonso a comer. Papa da aveia. Portanto, vídeo perfeito para falarmos de mega destralhamento. Pelo menos temos uma parte de 6. Não é, Cristina? É sim, senhora. Vamos ter uma parte de 7. Tu é que não deixas juntar os livros todos e queres logo fazer um vídeo. Eu sou sim uma pessoa. Nós temos poucos vídeos. Temos a gravar mais. Exato. Domingos Amaral, o fanático do sushi. Sim. Queres já poderes ver ele? Opa... Não. Não, é que... Os livros do Domingos Amaral têm boas opiniões e más opiniões. E eu prezei mais as más opiniões porque são pessoas em que confio-me mais na opinião porque os gostos se aproximam mais dos meus. Enquanto sou ousada a dormir, ou Domingos Amaral. Entretanto descobri que o senhor é cronista do Correio da Manhã. Se perde imensos pontos. Ya, eu abomino o Correio da Manhã. Olha a papa. Olha a papa lá atrás. Olha a papa lá atrás. Pronto. Ele devia estar um bocadinho mais virado para aqui. Sim. Vou mostrar assim por trás dele, que é para ele não ver o que é que eu estou a fazer. Que ideia. Que ideia. E este é o Gonçalo da Notavá de Histórias Falsas. Arranjei e-book. Portanto, vai destralhar. Cozinha leve e tão fácil. Ruído pelo Yog, aqui no cantinho. Bola extra. Eu ando a querer destralhar os meus livros de cozinha e assim um dia ou outro vou tirando um, vou tirando outro. Olha a gaja. Eva's Kitchen. Sim. Da gaja Boazua na do family e não sei o que é. Tem algumas receitas engraçadas. Como ela tem assim uma cena mexican shit na família, tem receitas ok. Não é cubano ou porto ricos. Ou isso. É quase parecido. Índian. Só diz índian. Eu tenho pai e sei lá, 5 livros de receitas indianas e eles acabam por se sobrepor. Então, este era o que tinha mais quantidade de coisas que eu não como. Nomeadamente carne e peixe. Então, estralhei. E para acabar, o toque suave da Maisena. Este eu até acho que consegui como pontos da Maisena. Ele é raro que vê. São bolos. E são brownies. Pratos e sobremesas. São brownies, feito com Maisena. Mas... Estou falando do livro. Como... Sim, é sobremesas. Como... Há muitas coisas que eu não como. Nomeadamente também manteiga e ovos. Então, decidi destralhar. Creme de abóbora. Podinho de abóbora em milho. Abóboras recheadas. Pão caseiro de bacon. Tranças de queijo. Ok, tem pratos. Tortinha de courgette no forno. Mil folhas de crepes. Tarte de tomate à provençal. Tarte de feijão verde. Bocadinhos de frango. Talharinhos ao estilo oriental. Rolinhos primavera com molho agredoso. Tu começa a ficar com fome. Pronto. Ainda bem que eu já comi. A censura está aqui por trás. Vou fazer precaria no meu computador. Estás por trás pela frente. A censura é assim. Ai, xinxin. Já te mandam um e-mail? Não, mas já me lixou o documento que eu estava... Boa, xinxin. Muito bem. E pronto. Assim acontece. Se quiserem algum destes livros. Digam alguma coisa. Entrem em contacto no e-mail do costume. Da maneira habitual. Também podem deixar um comentário. Prontos. Ou ajudem-nos a libertar espaço morto no existente. Estão a ver aquelas caixas? É de livros que mandam e que enviam. E que a gente aproveita para mandar nas próximas... Nos próximos destrelhamentos. Sopra. Tchau. 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 Diz tchau, Afonso. Tchau. Às vezes a gente falha aqui a boca dela. Oi. Tchau. 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 Tchau.